Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu As provas tão difíceis que hoje chego até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí bem Uma coisa que excede bem de bem A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve no seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra ver isso? Enquanto faltou uns aqui na oceira E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Pegurando a sua mão pra dançar Você não veio até aqui pra te dizer Então não tem por que chorar com o traço Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí bem Uma coisa que excede bem de bem A razão pra ter chegado até aqui Nem alguém que esteve no seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra te dizer E quando faltou uns aqui na oceira E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Pegurando a sua mão pra dançar Você não veio até aqui pra te dizer Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim E Deus vai ser sempre assim A quem está, ou na sua dança É a dor de Deus É a dor de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fim A quem está, ou na sua dança É a dor de Deus É a dor de Deus Contigo até a sua casa Você não tem a terra A quem está, ou na sua dança É a dor de Deus E vai ser sempre assim É a dor de Deus E vai ser sempre assim É a dor de Deus 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 É a dor de Deus